Música Seja muito bem-vindo à revista ACP. Foram devolvidos mais de 60 milhões de euros cobrados indevidamente em sede de Imposto Único de Circulação pelo Estado português. Em causa o imposto cobrado a carros usados e importados da União Europeia entre 2007 e 2020. Já foram devolvidos cerca de 60 milhões de euros aos contribuintes que importaram um carro usado à União Europeia com matrícula entre 2007 e 2020. Em causa está o Imposto Único de Circulação cobrado em excesso a esses veículos segundo uma decisão imposta pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Tudo porque um contribuinte não se conformou com a cobrança da totalidade do IUC sobre um carro de 1966 importado do Reino Unido. A própria Autoridade Tributária criou uma plataforma que permitia a indicação da data da primeira matrícula e proceder ao reembolso desse montante pago em excesso. Desde o ano passado, mais de 100 mil contribuintes foram ressarcidos. Atualmente existe realmente um mecanismo através do Portal das Finanças que permite requerer esse reembolso e também se pode sempre fazer através do E-Balcão. Portanto, o E-Balcão demonstrando-se a data da primeira matrícula é possível. Chamar a atenção que, embora este problema tenha surgido em 2007, por iniciativa do contribuinte só é possível recuar até ao máximo de 4 anos. Desde 2007 que a Autoridade Tributária cobrou a carros usados o IUC correspondente a viaturas novas, sem ter em consideração a matrícula inicial dada no estrangeiro. Como abrir o carro, luzes estranhas no visor e muitas situações do dia-a-dia dos condutores podem ser resolvidas com a teleassistência do ACP. Basta uma videochamada para muitas vezes poder seguir viagem. São muitas as ocasiões em que o carro não abre, não pega ou acende luzes desconhecidas. A pensar nestas situações, o ACP tem agora um serviço de assistência em viagem, por videochamada. A teleassistência é um produto inovador porque adicionamos as chamadas de vídeo. Qual a razão? Cada vez mais, com a informação muito complexa das viaturas, tanto a nível de luzes como a nível de informação, achámos que era prudente para fazer um despiste correto das próprias avarias, adicionarmos o vídeo. Com isso, conseguimos ter uma certeza mais clara e ajudarmos de uma forma mais correta os nossos associados. Situações tão frequentes como uma porta trancada por falta de chave do automóvel são resolvidas através deste serviço. Então temos aí que um problema na sua viatura que não consegue abrir a porta, correto? Sim, 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 eu não consigo abrir. Tenho a chave, mas não consigo entrar no carro. Se a tirar, consegue então ter acesso ao canhão da porta? Assim? Exatamente. Ok. Já consegui, já consegui. Numa outra situação, o carro não liga. Ora, muito boa tarde, senhor Ricardo. Portanto, conseguiu entrar, mas agora não consegue pôr a viatura a trabalhar. Exato. Ora, então, aí do seu lado direito, aí na consola central, atrás da manete das velocidades, não tem aí uma zona para pôr aí? Alguns arrumos, algumas coisinhas. Sim, sim. É colocar aí a chave aí de cima desse desenho da chave com os botões para cima. Já conseguiu? Já, já pegou. E se de repente se acenderem as luzes no painel do carro e não souber o que fazer? Pode mostrar então essa lâmpada que lhe está a aparecer, por favor? É uma luz ali com dois laços, penso que é a luz da resistência. Exatamente. Ora, e consegue pôr o carro a trabalhar? Eu vou tentar. Então, vamos lá. Aparentemente está tudo normal. Então, senhor Paulo, uma vez que estamos só perante luzes amarelas de aviso, poderá continuar a circular com a sua viatura e assim que for o mais rapidamente possível e que for disponível, passar por uma oficina e verificar mesmo quem está a originar essa situação. Para aceder a este serviço do ACP, basta ter um smartphone. Fazer férias numa autocaravana é uma opção de muitos portugueses, mas antes de seguir viagem convém verificar certos aspectos para evitar surpresas. A sensação de liberdade é uma das principais características de umas férias de autocaravana. Por isso, são cada vez mais os adeptos desta nova forma de tirar férias. Mas antes de iniciar viagem, há aspectos a ter em conta. Primeiro, e mais importante, é preparar o itinerário. Tem que saber os sítios mais ou menos onde vai pernoitar, onde vai viajar, já ter um programa em si. Nós até aconselhamos uma aplicação para o telemóvel para isso mesmo. Escolher bem os parques de pernoita e áreas de serviço são aspectos fundamentais para que a viagem corra sobre rodas. Isso e saber tudo sobre o funcionamento da autocaravana antes de se fazer à estrada. A condução de uma autocaravana é quase idêntica à de um veículo dito normal. Basta ter alguma atenção ao tamanho. Saber conduzir um veículo de grande porte, ou de médio porte neste caso, porque as medidas não é igual a um veículo normal. Apesar da condução ser um veículo B normal, na parte de condução não vai ser igual quando estiver lá dentro, conforme também o tamanho da autocaravana. Depois há que ter cuidado com a manutenção, trocar as águas, pelo menos de dois em dois dias, fazer os rituais de limpeza, despejá-los nos lugares adequados e ainda poupar energia por menores que fazem a diferença. Ter o figurífico em modo manual, ou seja, nós mudamos para a eletricidade, tem o modo de gás, tem o modo de bateria, e assim nunca nada termina, tudo funciona corretamente. Ter as baterias sempre em conta, para que as coisas não fiquem sem bateria, e tudo funcione corretamente também. Depois tem a parte da água, para conseguir tomar um banho quentinho, ter o gás a funcionar corretamente, e ter água sem terminar. Além disso, o ideal é manter o interior da autocaravana arrumado, e evitar o uso de vidros para prevenir acidentes, e partir à descoberta. É interessante no sentido de conhecerem novos sítios, e ter outra perspectiva de lugares, onde ter as férias, ou seja, conseguimos ter as zonas onde acordar, como nascer do sol, adormecer ao pôr do sol, ter ali um jantar romântico, por exemplo. É diferente. Estar bem preparado e informado é o primeiro passo para que tudo corra bem. Depois é deixar-se ir, numas agradáveis férias. Há um clássico muito especial, que tem sido estrela em séries de televisão. Falamos de um BMW 2000 Ti de 1967. Um verdadeiro telecarro. É sóbrio de linhas elegantes e já tem 55 anos, mas isso não impede que este BMW tenha conquistado papéis no pequeno ecrã, como a série Glória da Netflix. Em relação ao Glória, eles queriam que fosse um personagem, portanto, ele é um personagem que os pais têm dinheiro, não é? Portanto, é uma família abastada, e este carro era um carro de luxo na altura, e queriam que tivesse a ver com o personagem, não fosse assim uma coisa também muito um coupé, mas que fosse assim um ar mais sério, não é? Uma pessoa que, pronto, tem credibilidade, etc., é um engenheiro. E este carro acabou por ficar impecável no personagem, porque é um carro também nervoso, e ele também tem... Há muita ação no filme, e, portanto, o carro acompanha um pouco essa ação. Mais recentemente, o carro voltou à televisão para participar na série Três Mulheres da RTP, desta vez para ser conduzido por um militar. Vai para o Hotel Sarava de Carvalho, portanto, quando ele vai à prisão, vê lá um implicado no Luar, ou nas FPs 25 de Abril, enfim, nessa altura eram aquelas duas que está detido por causa de uma bomba que matou cinco pessoas, ou seis, já não sei quantas são. Para este colecionador, é um dos seus clássicos preferidos por fazer lembrar o carro do avô que chegou a conduzir depois de tirar a carta. Estive muitos anos à espera dele, talvez uns 30, talvez, porque uma vez um senhor disse-me que os carros vinham ter connosco. E eu fiquei à espera. Quase um veterano na representação, este BMW 2000 Ti está pronto para voltar ao pequeno ecrã e interpretar uma nova personagem. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, contou consigo para a próxima semana. Até lá.